O cara abriu muito, hein? Muito. Quase a um. Está vendo-se na segunda colocação. Que diferença do primeiro colocado para o segundo, hein? 15 segundos de diferença. E o Bell Max 90, que vem na terceira colocação, com uma diferença de 25 segundos no primeiro. O TBR mudava em 5 segundos, com uma diferença de 30 segundos no primeiro colocado. E o Bell Max 91, com uma diferença de 43 segundos.